Olha aí galerinha, passando aqui em Serrita A gente tá me na lei de uma pega de bui O patrãozinho tá botando o gado aí, ó É a luta Tá pro lado de lado, ó, né? E aí, major, tudo bom? Aí, ó Tem que passar devagarzinho o lugar, tá tudo certo Não é não, Alex? É isso aí, major É isso aí, pessoal, tamo indo ali Quando ele não pega de bui Aguarda aí os vídeos aí, depois vocês sabem onde é, viu? Né, Alex? É isso aí Depois nós conta Mas aguarda aí Fica tudo certinho, tá? Enquanto isso, descubra Aguarda aí que vai ter vídeo de show aí, viu? Sei que vocês vão gostar dos vídeos aí dessa É uma aposta, viu? É uma aposta Vai tentando adivinhar aí Enquanto isso, nós estamos chegando em Serrita ali Valeu Tamo junto Deixa o likezão aí no vídeo Vai tentando adivinhar onde é que Onde é que nós estamos chegando, viu? Eita, peste Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau